Jornal Cidade Fondo Neste Vamos então a mais um giro de informações policiais Condenado Capturado O fato aconteceu ontem, seis horas da tarde Na Avenida 54 do bairro do Jardim Paulista 2 Que fica próximo daquela região do bairro do Venzel Região Oeste de Rio Claro O Capturado é um rapaz de 27 anos de idade Morador naquela região E trabalha, segundo ele, de auxiliar de serviços gerais A Polícia Militar já tinha conhecimento sobre esse indivíduo Já que ele tem um mandado de prisão No último dia 18 de janeiro deste ano Comecinho deste ano Da terceira vara criminal de Rio Claro Artigo 217-A Que é estupro vulnerável Procurado por estupro Que foi capturado pela Polícia Militar O caso de viés de fato Aconteceu no Jardim das Paineiras Também naquela região oeste Próximo do bairro do Venzel O Parque do Veracetário Ontem às sete da noite A vítima foi um rapaz Ele tem 27 anos Já há três meses Ele está com relacionamento Com uma mulher E também com o filho menor dela Só que ele foi agredido E veio aqui no plantão policial Rejeitar uma ocorrência E a acusada é sua companheira Flagante de tráfico de drogas Aconteceu na rua Jacotiga Parque do Veracetário Ontem às 18h20min Foi tempinho de ameaça de chuva O Ender Ceado é um rapaz De 22 anos Também mora naquela região A Polícia Militar Fazia o patrulhamento E apreendeu ali no local Na verdade estourou Entre aspas Mais um ponto de tráfico de drogas ali Os policiais militares Apreenderam Uma colher Cor dourada Um isqueiro Um cachimbo Uma haste de cachimbo 45 reais Engenheiro Ótulos de sol 21 pedras de crack 24 microtubos de cocaína Flagante de tráfico de drogas Deu flagrante Deu cadeia Mais um caso de golpe digital Urto digital Aconteceu ontem regular 17h45min A informação vem Do bairro da Vila Paulista Ali em um estabelecimento comercial Em que a vítima Foi um rapaz De 26 anos O prejuízo Foi de mais de 950 reais Gente rapaz Ontem foi dia de pagamento Entra o dia útil O pessoal recebendo Com o dinheiro do bolso Ele foi com o seu cartão De crédito Do Santander Santander Avesa Até um desses Estabelecimentos comerciais Ali no local O último Estabelecimento comercial Que ele passou o cartão É uma rede De produtos alimentícios Uma rede alimentícia E depois que ele saiu Desse estabelecimento comercial Ele percebeu Que o seu cartão Tinha sido extraviado Seu cartão Tinha sido utilizado Praticamente na mesma hora Em compras Em um outro Estabelecimento comercial Também especializado Em alimentos E o prejuízo Foi de 950 reais Ele desconfia Como está No histórico do boletim De ocorrência Que alguém Teria utilizado O seu cartão E usado O aplicativo Do modo aproximação Que é um tipo De modo Digital É um tipo De aplicação Digital Que você consegue Depois que você Utiliza O cartão Da vítima O Colpista Consegue Acesso A senha Para Praticar Os golpes Digitais Foi o que aconteceu Com esse rapaz Mais um caso De condenado Capturado No caso aqui É condenado A capturada Rua 1 Jardim das Nações O Parque das Nações Dos Condomínios No fundo Da região sul De Rio Claro Ontem 11h55 da noite Praticamente No começo Dessa madrugada A capturada Ela tem 44 anos Tem um mandado De prisão De novo Dessa Região de Campinas Artigo 12 4 anos Regime fechado Foi recolhido De novo Aconteceu Esse caso Aqui em Rio Claro E a informação Vem aí Do centro Da Avenida 15 Ontem Três e meia da tarde Foram duas vítimas Uma senhora De 72 anos Aposentada E a filha dela De 41 anos Ontem A tarde Começa A tarde A filha recebeu Um telefonema De indivíduos Interlocutores Informando Que tinham sequestrado A sua mãe A sua senhora Mãe De 72 anos De idade Estavam pedindo Um resgate De 5 mil reais Teria que ser feito Depósito Desse valor A filha A filha De 41 anos Ela Não fez O depósito Acionou O setor policial A polícia militar E também A polícia civil Teve conhecimento Desse fato Sendo que A própria filha De 41 anos Relatou Para o delegado De plantão Que ela também Já tinha sido Vítima De golpe A sua própria Mãe Recebeu um telefonema Dizendo que sua filha Deu ser sequestrada Só que nesse caso A mulher De 72 anos De idade Ela fez o depósito 5 mil reais Da semana passada E aconteceu de novo Só que envolvendo Agora A filha Da vítima Que não foi feito O depósito O setor policial Da polícia civil Aqui vai investigar O caso Sete Homicídios Nesse começo De ano 2021 Aqui em Rio Claro E nessa semana Que está terminando Aconteceu o sexto homicídio No meio da semana Em que um homem Foi morto Esfaqueado Tudo Indicado Que era mais Um caso De homicídio E também Mais Um caso Gravíssimo De assassinato Aqui De Rio Claro De execução Em que a vítima fatal Foi o Matheus De Gea De 32 anos Encontrado Morto Num carro Com ônicas preto Na estrada de terra Na estrada velha Que dá acesso Ao distrito De Itapé Região rural De Rio Claro Ontem No final da tarde Compareceu Aqui na DIGA Delegacia de Investigações Gerais Da Polícia Civil O Polícia Civil Já tinha feito Algumas diligências O suposto autor Que depois confessou Ser o autor Desse prêmio O homem De 30 anos de idade Que esfaqueou a vítima Até a morte Patrícia de Gea 32 anos A facada Segundo a versão Do autor Ele disse Aqui na Delegacia De Investigações Gerais Aos Policiais Que ele conheceu O Matheus de Gea Naquela data Os dois Entraram no carro O Matheus de Gea Teria dado carona A esse autor E eles teriam Consumido drogas Dentro do carro Logo depois Que este autor Do crime Ele estava saindo Do carro Segundo ele A vítima Fatal Teria pedido Dinheiro Ou alguma forma De pagamento Para pagar A carona E provavelmente Até mesmo O provável consumo De drogas Entre os dois Ali dentro do carro A vítima insistiu Nesse possível Pagamento Teria dinheiro Segundo o autor O autor Carregava nessa bolsa Essa faca Foi quando Segundo o autor A vítima fatal Teria pego A faca Que ele levava Na bolsa Entraram em luta Corporal E desesperado O autor Esfaqueou Matheus de Gea De 32 anos Que veio A falecer Pelo menos Essa é a história Da autoria Agora o setor policial A polícia Vai investigar Mais informações Sobre esse caso Pelo menos Esse homicídio Aparentemente Está esclarecido Com a presença Do acusado Que esteve aqui No plantão E fugiu do flagrete Fugiu do flagrete Vinte e quatro horas Quarenta e oito horas No máximo E agora vai responder Em liberdade Mas ele Segundo a polícia O civil esteve aqui O civil esteve aqui ontem E confessou Esse delito Que ele teria sido O autor Vamos aguardar Mais informações Durante a próxima semana E só duas últimas informações A Guarda Civil Municipal Passou duas informações Anteontem A Guarda Civil Municipal Aprendeu seringas Que foram descartadas Em garrafas PET De refrigerante Aí no centro Na Avenida 3 Durante a noite E ontem também A Guarda Civil Municipal Foi acionada Até próximo Ao Residencial Onde resgatou Uma cobra Uma jiboia Então são essas informações Que a Guarda Civil Municipal Está passando pra gente hoje Jornal está em tudo Porque a informação Está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC